Olá, boa tarde. Estamos de volta direto da redação da TV Ops com mais informações. O governador Renan Filho humilhou o jornalista Arnaldo Ferreira durante entrevista ontem no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, em Maceió. De forma truculenta, Renan não quis responder às perguntas do profissional na TV Gazeta e começou a atingir a honra dele e ofendeu dizendo que ele usa esporas na barriga e rédeas na cabeça. Renan Filho esperava por perguntas leves ou bajulações, mas não gostou das informações apuradas pelo repórter Arnaldo Ferreira, com dados que foram colhidos junto ao Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Antes de partir para as ofensas, o governador disse que Alagoas, retratada pelo profissional, era do passado, da época do governador Collor. Na manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Policiais Civis pediu à imprensa que não se intimide após o ataque do governador Renan Filho. O presidente da entidade disse que vai continuar denunciando a realidade da segurança pública aqui no Estado. Nazário também afirmou que muitos crimes em Alagoas ficam engavetados sem solução porque não possuem repercussão e poder de marketing para o governo estadual. A deputada Ângela Garrotti participou de reunião da apresentação da empresa Equatorial, que é responsável atualmente pelo fornecimento de energia elétrica em Alagoas. No encontro, a parlamentar solicitou a suspensão do corte do fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais inadimplentes nos finais de semana e vésperas de feriados, especial aos que comprovam baixa renda. A parlamentar disse que quando o corte é feito numa sexta-feira, por exemplo, ou véspera de feriado, não dá tempo do consumidor efetuar o pagamento e solicitar o religamento no mesmo dia e isso gera transtornos para toda a família. Ela ainda chamou atenção para casos em que famílias possuem doentes com equipamentos que dependem do fornecimento de energia elétrica. E aqui em Arapiraca, o prefeito Rogério Teófilo autorizou a reabertura do restaurante popular Gerimum, que desde ontem voltou a funcionar sempre a partir das 11 horas e a partir de agora com os pratos fornecidos no valor de R$ 2,60, incluindo suco e sobremesa. O local agora é terceirizado e a nova gerência realizou a limpeza de toda a estrutura e manutenção das caldeiras e equipamentos utilizados na preparação dos alimentos. A comida servida diariamente, de segunda a sexta-feira no Gerimum, tem qualidade e preço baixo só R$ 2,60, possibilitando o usuário uma alimentação nutritiva, além dos acompanhamentos gratuitos todos os dias, que será alguma fruta ou doce caseiro e ainda um copo de suco da época. Forte abraço, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto